Sou Iago, eu tenho 25 anos e sou do Recôncavo da Bahia. Eu iniciei a minha trajetória de vida muito conecta com o ODS número 13, que é o ODS de mudanças climáticas, e não é uma coisa cabalística, começou com 13 anos na escola, quando a professora falou que os gases de efeito estufa lançados em excesso na atmosfera fazem mal para o meio ambiente. E eu pensei, rapaz, se esses gases fazem mal para o meio ambiente, eles também fazem mal para a gente, que a gente é parte desse meio ambiente, não é mesmo? E foi aí que eu virei o dodinho no clima, na escola, em casa, na família. Eu era aquele amigo ambientalista chato que ficava falando de clima em tudo quanto é lugar. E aí eu iniciei a minha trajetória de vida muito nova, inicialmente no Movimento Bandeirante, e o Movimento Bandeirante criou a minha percepção outra com a natureza. Eu já tinha uma percepção muito grande porque cresci ao lado de floresta e de rio, ao lado do rio Paraguaçu, ou seja, ao lado de Oxum e de Oxóssi, e a partir disso eu criei uma concepção outra. Com 16 anos, eu comecei a trabalhar na Planet for the Planet, que é uma organização alemã que eu não sabia falar inglês, eu só fui na cara de pau mesmo, a galera falava inglês comigo, eu só fingia que entendia e fazia um monte de mímica. E aí depois eu comecei a entender muito mais. Mas foi muito interessante que essas duas organizações criaram em mim uma percepção outra de que falar de clima é chato para caramba. Quando a pessoa chega para falar de clima com você, vai falar porque as partes por milhões na atmosfera, blá, 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 blá. Sei lá, o cara está fazendo outra coisa de ficar ouvindo partes por milhões de CO2 na atmosfera. E a gente esquece que falar de clima é falar da gente, é falar sobre o que a gente come, sobre o que a gente veste, como a gente se locomove, ou seja, como a gente faz tudo. E foi aí que eu comecei a pesquisar muito mais. Comecei a pesquisar, por exemplo, que a cada quilo de carne que a gente compra equivale a quase 16 mil litros de água que a gente gasta. E não sei se vocês sabem também que as vacas, elas soltam peido, elas peidam. E aqui no Brasil a gente tem mais vaca do que gente. Vocês sabiam disso? A gente tem mais vaca do que gente. E a cada quilo de carne também equivale a dois campos de futebol desmatado na Amazônia. São dados muito alarmantes, mas que a gente não chega e não tem acesso. A indústria da moda, para estar aqui, para eu estar aqui, para vocês estarem aqui, a indústria da moda é a segunda que mais polui o meu ambiente. E muitos não sabem disso, porque ainda é um processo muito insustentável. E para estar aqui também, a gente se locomoveu, a gente lançou CO2 na atmosfera. Muitos vieram de bike, vão mudar esses hábitos, mas muitos ainda utilizam combustíveis fósseis, principalmente aqui no Brasil. E a gente tem uma solução, a gente tem o sol, uma solução para isso. E muitas vezes a gente não utiliza. Tudo isso, para falar que mês passado, o MapBiomas, ele lançou um estudo que fala que nas últimas três décadas, a gente desmatou cerca de 71 milhões de hectares. Eu não faço ideia do que é 61 milhões de hectares. Mas os cientistas com moções legais, eles falaram que equivale ao estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Espírito Santo de floresta perdida. É muita coisa. E não foi as indústrias que perderam, foi a gente, com o nosso hábito, que fez isso nas últimas três décadas. A gente fala de clima como se fosse uma coisa muito distante. A minha primeira concepção e o meu primeiro momento de trabalhar clima de uma forma muito mais grandiosa foi na Rio Mais 20. Eu vim para a conferência com outros jovens achando que ia transformar o mundo. Os presidentes vão me ouvir, blá, 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 blá. Chegando lá, eu percebi que não era nada disso. A galera não estava nem aí para o que a gente estava falando, mas, ao mesmo tempo, a gente viu que existia um espaço muito forte, institucional de representação de jovens nesses espaços. E aí, a gente criou o EngajaMundo, que é a organização que hoje eu sou coordenador geral. O EngajaMundo, no seu início, tinha a intenção de aumentar a participação de jovens brasileiros em conferências da ONU. Mas, quando a gente foi para a nossa primeira conferência, a gente percebeu que não era isso que a gente queria fazer. Porque não bastava nada chegar na conferência e falar que está aqui, lindo, representando a juventude do Brasil, e não está fazendo nada a nível local. Então, a gente reestrutura a nossa missão e o Engaja hoje é uma organização que acredita que, se mudarmos a nós mesmos, nos engajarmos na nossa comunidade e sabermos as ferramentas políticas, a gente consegue transformar qualquer realidade. Para transformar o clima, a gente precisa transformar a gente, transformar a nossa comunidade e pautar políticas públicas muito fortes. Porque é isso que a gente precisa. Em 2014, eu me tornei paciente renal crônico. Meus rins pararam de funcionar, eu fiquei internado, morri por 17 minutos, ou seja, deu aquela parada cardíaca massa. Voltei, fiquei fazendo hemodiálise por muito tempo, faço até hoje. E, nesse tempo todo, eu criei o paralelo entre o rim e o planeta. É que, assim como o rim, se a gente não cuidar dele, ele vai perder função, ele vai ficar doente, ele vai ser um problema. Assim é o planeta. Se a gente não cuida dele, ele vai ficar doente, ele vai perder função e vai se tornar um problema. Mas é muito legal dizer que ele é um problema, não para ele mesmo, ele é um problema para a gente, que está nele. E tem uma coisa muito massa, é que eu tenho esperança ainda, é que um dia eu vou fazer um transplante, ficar de boa na vida, mudar para o Rio de Janeiro, e ir para a praia todo final de semana. Mas não tem transplante para o planeta Terra. E, a partir desse paralelo, eu criei uma concepção que eu chamo de incertezas constantes. É que muitos de nós, ao longo de nossa vida, tendem a não relativizar o quanto as coisas são incertas. E a gente aprende isso da maneira mais fácil ou da maneira mais difícil. Eu estou aprendendo da maneira mais difícil. O futuro da humanidade é uma incerteza constante. E a gente precisa problematizar isso, galera. E as mudanças climáticas estão aí para dizer isso para a gente todo dia. Eu construí, e continuo construindo, a minha militância de vida em acreditar que eu vou deixar o mundo um pouquinho melhor do que eu encontrei. e eu quero muito que vocês encontrem as incertezas constantes de vocês e que juntos, juntinhos, a gente consiga transformar as nossas incertezas em certezas maravilhosas. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos